Tchau a tutti! Bom, continuando a nossa série dos vídeos de custo de vida aqui na Itália, ok? No vídeo passado eu já falei um pouquinho sobre centros de custos e planejamento, um pouquinho de planejamento financeiro e hoje a gente vai falar um pouquinho mais da prática, ok? Peguei aqui os nossos documentos para poder mostrar para vocês que o ponto número um, acredito que o ponto chave, todo mundo que chega aqui, chega no exterior, você quer arranjar uma casa, né? Você precisa ter um lugar para morar. Então, a parte do aluguel realmente é uma das partes mais pesadas, porque nós precisamos levar em consideração muito a respeito que nós não temos histórico no país, a gente está chegando agora, muitas vezes a gente ainda não fala bem o italiano e eles têm um pouco de resistência em algumas províncias da Itália em alugar para estrangeiros. Então, levando em consideração tudo isso, às vezes eles pedem o que normalmente aqui, o seguro fiança se chama caparra, tá? Por mais que às vezes você tenha alguém que possa ser o teu garante, que no caso seria o fiador, que não é, não, as pessoas normalmente as imobiliárias ou os proprietários normalmente não pedem isso, mas eles pedem a caparra, que é o quê? Um, dois, três, quatro, cinco ou até seis aluguéis antecipados. Essa caparra, ela serve para quê? Para que depois que a gente for embora do apartamento, ela serve para a gente deixar o apartamento em ordem. O proprietário vem aqui, vai olhar se está tudo ok, se precisar ainda fazer alguma reforma ou a gente estragou alguma coisa, ele utiliza desse dinheiro para ajeitar o apartamento. Caso o apartamento esteja em boas condições, ele simplesmente devolve o dinheiro para a gente e você vai procurar para outra casa. Então, essa caparra, ele é um calo no sapato, porque você tem que chegar aqui já abonado, porque ele é, pode, ele começa com duas vezes e pode ir até quantas vezes o proprietário quiser, né? De números de aluguéis antecipados. No nosso caso, a gente sempre teve, no primeiro apartamento que a gente morou, o proprietário pediu quatro aluguéis, que foi o aluguel do mês e mais três. E nesse apartamento que a gente mora hoje, três aluguéis, o do mês e mais dois de caparra. Então, aqui já foi um pouco mais tranquilo. Então, venham preparados para isso, com uma média de aluguel que varia muito, porque depende daí muito da região aonde você vai morar, que varia de 450 a 650 euros, ok? E isso a gente falando de um apartamento médio, de dois quartos, sala, cozinha, banheiro, às vezes dois banheiros, aí depende muito, tá? Depende muito também daquilo que você encontra. Então, o aluguel número um. Outras despesas que daí a gente tem, que às vezes estão incluídas ou às vezes não, também depende muito, tá? Como depende de região para região, a gente não consegue dar uma fórmula, sabe? Então, eu vou citar as despesas para que todo mundo fique um pouquinho sabendo, pelo menos, do que tem, que não é diferente daquilo que a gente tem no Brasil. Se você escolhe um apartamento, você vai ter condomínio. Quem te manda ou normalmente é administrador do condomínio do prédio, né? Então, isso depois eles fazem contato com a gente. Para nós, eles mandam um extrato, assim, já anual, dizendo quais são as datas em que a gente precisa depositar o valor, fazer um bonífico direto na conta da administradora do condomínio, bem tranquilo. As despesas normais de água, luz e o gás, tá? Falando um pouquinho, a luz, ela tem várias companhias elétricas que você pode escolher. O gás, existe o gás de cozinha e o gás do rescaldamento, tá? Que esquenta a água do termocifone. E aí, eles vêm cobrados juntos na mesma boleta, tá? A água, que no caso, assim, no gás, né? Deixa eu explicar melhor. Na boleta de gás, é cobrado a água quente, que é a água que esquenta através lá do gás, né? Da caldaia que a gente tem, esquenta a água, a água passa por aqui e esquenta o apartamento. Então, vem tudo na boleta do gás, tá? Porque, no caso, é a água quente. E a água fria, ela tem uma outra boleta. A água fria, que no caso, seria a água do... A água que você usa... Quando você usa a água fria da torneira ou a água da privada, enfim... Das torneiras ali de fora, pra lavar a calçada, essas coisas. Ela vem uma outra boleta, só de água fria. Isso é uma coisa interessante. E, normalmente, essas boletas, elas vêm a cada dois meses, três meses, seis meses. Cada companhia também se comporta de um jeito. Então, dica! Fiquem atentos na hora que você vai fazer o teu contrato, ok? Com as companhias. Porque cada uma se comporta de um jeito diferente. E aí, como aconteceu com a gente. Nós não sabíamos que a água fria na nossa companhia vinha a cada seis meses. Quando vem a boleta, vem uma boleta de 300 euros, assim, ó. Pá! Numa rajada só. E, se a gente não tivesse preparado com dinheiro pra isso, como é que paga, né? Então, fiquem bem atentos como que faz. Por exemplo, a nossa luz a gente faz a cada dois meses. O gás a gente faz mensalmente, porque, normalmente, é a boleta que a gente mais gasta. Por causa da água quente do chuveiro. O inverno aqui, eu moro no norte da Itália, é rigoroso. Então, o rescaldamento fica ligado, praticamente, de outubro até março, direto. Então, é a boleta que a gente mais gasta. Então, ela sempre vem anualmente e vem um valor alto pra gente pagar. Então, nós preferimos pagar ela todos os meses. Não pesa no nosso orçamento familiar, ok? O telefone, normalmente, já vem com internet. Então, também existem várias companhias pra você escolher, tá? Existe a taxa do lixo, que é separada também das contas, ok? Isso é uma taxa que a prefeitura vem e cobra, baseado no número de pessoas que moram na casa, na metragem quadrada do teu apartamento. Então, eu tô aqui olhando a minha colinha. Então, já falamos da água, do gás, da luz, né? E do telefone e internet que vem tudo junto. E os demais vêm em forma de boleta pra pagar. Que cada companhia tem o seu formato, né? De boleta. Uma coisa importante também, uma outra dica é... Quando você vai fazer a transferência dessa... Se chama utente, ok? Utente doméstica. Dessas boletas da água, luz, tal. Que você vai fazer isso pro teu nome. Essas empresas, normalmente, elas pedem uma calção, tá? Pra nós. Que também varia de empresa pra empresa e de utente pra utente. Ou seja, a da luz é de um valor, do gás é de outro. Eles pedem essa calção que fica retido na tua conta, ok? Por exemplo, no nosso caso, no gás foi de 70 euros. Então, na primeira boleta de gás veio debitado 70 euros de calção. E mais a despesa que a gente gastou naquele mês, tá? O que que acontece? Por que que eles fazem isso? Isso é uma medida de segurança que eles têm. Se você não paga a última boleta, daí eles retém esse dinheiro. Se você faz alguma coisa de errado, já tem ali uns 70 pila que salva a vida deles. E se não, se caso a gente vai mudar ou vai mudar a companhia, né? Doméstica. Eles depois, eles te devolvem esse dinheiro. E a mesma coisa acontece com a luz, com a água fria. E aí, no caso, com o gás. Todas elas pedem uma calção que fica depositada e vem cobrada no primeiro boleto que você tem que pagar, de acordo lá, junto com a despesa. Tá bom? Esses vídeos vão continuar. E aí, nós vamos falando de mais outras despesas nos próximos vídeos. Tá bom? Beijo da mama. Tchau, tchau. Tchau.